As obras de requalificação do Santuário Francescano do Campo dos Pastores continuam. O objetivo específico da missão da custódia da Terra Santa é adaptar o lugar às necessidades da comunidade cristã local e acolher os peregrinos. Neste contexto, no dia 22 de maio, Dom Marim Barizic, arcebispo emérito de Spalato Marcasca, abençoou o terreno e o início das obras de construção da Capela Croata, dedicada a São Jerônimo e São Nicolau Tavliti. A capela é financiada pelo governo da República da Croácia. Era nosso desejo dar uma parte do nosso coração às pessoas e aos peregrinos de todo o mundo. Nicolau Tavliti é o primeiro santo croata. Morreu em 1391 na Terra Santa. Como povo croata, temos esse vínculo com a Terra Santa e estamos muito felizes em poder ajudar a construir esta capela, orgulhosos de sermos croatas aqui na Terra Santa. Continuamos a aprimorar os lugares para acolher os peregrinos que chegam de todo o mundo. Hoje colocamos a pedra fundamental da Capela Croata para melhor receber os peregrinos daquela terra. Isso reforça o papel do turismo e tem um efeito positivo na nossa sociedade e na nossa realidade econômica, muito prejudicadas pela pandemia. O projeto de requalificação do campo dos pastores prevê várias fases. A primeira quase concluída levou à construção de um lugar para acolher os peregrinos. A segunda em curso envolve a construção de dez capelas, para oferecer aos peregrinos um espaço de oração e meditação. Não é que escolhemos um país ou uma nação. Desde o início, falando do projeto, vários comissários, sacerdotes e peregrinos disseram que queriam ajudar. No caso da Espanha, alguns arquitetos e profissionais se disponibilizaram e fizeram o primeiro desenho. Houve um diálogo com os irmãos da Croácia e eles também se disponibilizaram a ajudar. Uma família árabe soube da iniciativa e disse O projeto recebe apoio financeiro local e internacional. Várias realidades da Polônia, Brasil, Portugal e até da Coreia oferecem ajuda material. Mas ainda precisamos de mais apoio econômico até finalizar o projeto. As pessoas podem enviar doações a uma conta aberta para este projeto, podem escrever, entrar em contato com a Custódia da Terra Santa, informar que querem participar deste projeto e ajudar de alguma forma. A terceira fase do projeto prevê a criação de espaços para atividades espirituais para os jovens. Doar traz alegria e felicidade e é uma alegria especial doar para este lugar, onde o anjo anunciou aos pastores o nascimento de Jesus. A terceira fase do projeto prevê a criação de espaços para atividades espirituais para os jovens.